Atualização aí que tá entrando hoje no joguinho, dia 27 dos 5, pós-manutenção, muita coisa nova vindo pro joguinho aí, conexão do luar aí, uma parada muito aguardada desde que foi falada que tava vindo pro jogo, a gente agora vai poder escolher um dos MLs Nat 5 que vieram pro jogo e tão aí desde o começo, tá ligado? E dentre eles tá J.K.I.S. e Arby, Dark Corvus, Rueli, M.M.K. e Stene, já posso falar com segurança que a maioria vai ir de Arby, os que já tiver Arby vai pegar Stene e os que já tem os dois vai escolher qualquer coisa aqui, tipo, no meio da parada, tá ligado? Provavelmente uma Rueli, se pá, véi, mas os mais desejáveis dessa paradinha aqui com certeza são ML Vildred e Stene, eu posso fazer um vídeo falando sobre cada um, tá ligado? Um vídeozão ali de uns 10, 15 minutos falando pontos fortes e pontos fracos de cada ML Nat 5, deixa aí nos comentários se isso pode ser interessante pra você que eu acabo pensando se eu faço esse vídeo mesmo ou não. Então, você vai ter que cumprir umas missões que, tipo, não são tão difíceis como, olha só, chega ao nível 60 com 2 heróis, desperte 3 heróis 3 estrelas ou mais para 5 estrelas ou mais, receba todas as recompensas regionais de todos os capítulos de uma história não registrada e alcance a Liga Ouro na Arena, Ouro 1 na Arena. Então, não são missões tão difíceis, vai ser relativamente fácil conseguir essas missões aqui, realizá-las bem rápido pra ruxar o seu ML aí na sua conta, mano. Tá vindo aí pro joguinho ML Kawariki, a gente também tem um vídeo de primeiras impressões do ML Kawariki no canal, link na descrição, cola na descrição aí, velho, dá uma olhada lá no vídeo do Kawariki que ficou pogue. Passando um resuminho, velho, ele é um boneco utility com foco em livrar o time de debuffs ao mesmo tempo que dá imunidade pra todo mundo, enquanto ele puxa na S1. O boneco tá com um cara que vai ser muito bom ou não, mas a gente pode se surpreender. Melhorias, fortalecimento de heróis, vai ter uma melhoria no sistema de fortalecimento de heróis aí, o processo de fortalecimento teve suas etapas simplificadas e a dificuldade reduzida pra facilitar a vida aí de todo mundo, não é mesmo? Então os pinguins agora eles não vão ficar mais junto com os heróis, eles vão vir pra sua bag aqui, tá ligado? Aqui vai ter um botãozinho pra subir a XP do boneco, aqui vai ter esse bregalete aqui também. E mano, o maior impacto disso daqui é tirar o pinguim do seu inventário de personagens, porque muitas vezes você ficava com 10, 20, 30 pinguins ali e acabava travando a entrada em alguma fase da aventura, em algum conteúdo seu, você tinha que ficar vendendo boneco. Isso aqui traz mais praticidade pro joguinho, né, velho? Agora a gente vai ter também um coletor de pinguim nas aventuras e na história paralela. Conforme você for fazendo aventuras, a barrinha vai se enchendo aqui e quando tiver full, você vai pegar um pinguim. Isso é bom porque pinguim pra mim é gold e se o jogo tá me dando mais pinguim, o jogo tá me dando mais gold, tá ligado? De maneira direta é isso. A gente vai ter essa poção milagrosa aí que ela vai ser dada no caminho do aventureiro, tá ligado? Pra quem já fez o caminho do aventureiro todo, provavelmente vai ser só pegar ou ela vai estar tipo na sua bag e você vai... É uma poção misteriosa capaz de aumentar o status base e os status por meio de uma magia desconhecida. Ela promove um herói para 6 estrelas instantaneamente, mano. Então, é da hora. Tipo, isso aqui não é uma parada que, ó, meu Deus, que coisa nova no jogo. Mas o jogo tá me dando boneco 6 estrelas. Sem eu gastar recursos. Muito bom. Ah, e aqui tá aí a tela de você usar a parada, véi. Como é que vai usar, pivio, pô, pô, pô. História paralela, melhoria na história paralela. A gente vai pegar a... A melhor melhoria aqui é que a gente vai pegar mais... A gente vai pegar mais... Como é que fala? Mais moeda. Mais... É, mais moeda mesmo. A gente vai pegar mais moeda mais rápido, tá ligado? Então, isso vai reduzir o impacto de estamina que você tem pra completar, pra comprar a lojinha das... Das sides, tá ligado? Isso foi bem bom, bem bom. As melhorias nas recompensas da campanha. Na recompensa que você faz ao completar os objetivos lá da sidequest, os mapinhas 3 estrelas, fazer as missãozinhas, tipo, lá dentro. Vai ter melhoria de reputação também, envolvendo as histórias paralelas. Que também tá relacionado com as missões. Aqui tem as... Aqui tem as tabelas de tudo que tá sendo mudado e melhorado. E vai ter uma mudança na loja paralela também. Antes aqui, no pinguim, você vai... Agora a gente vai ter limite de 2. Agora a gente vai ter um baú de talismã seletivo, que vai ter 6. Muito bom. Do superior. E a gente vai ter um item de amizade raro. Muito bom, mano. Com 10. Se não me engano, esse item de amizade é aquele item que vai upar a amizade dos personagens. Não é, guys? Confirmem para mim, pessoas que estão me assistindo agora na live. Twitch.com.br Nemeses. Acho que não é .com não. Acho que é .tv, velho. Cola, cola. Cola na live aí, velho. É isso mesmo. Confirmado. Confirmado. Chat confirmou aqui. Esse aqui é o item que vai subir a amizade dos seus personagens. Isso aqui ajuda bastante você a deixar seus bonecos 10 de amizade mais cedo e conseguir aquelas molas free, né? Vai ter melhoria na mudança de especialização. As especializações vão ficar muito mais fáceis, mano. Muito. Eu disse muito mais fáceis, tá ligado? Ela vai ser habilitada a partir do nível 30 de herói agora. Três heróis recomendados serão exibidos. Que vão ser a Flurry, a Lorina e a Momun. Que é os bonecos que mais tem impactos ali pra quem tá começando o jogo, pelo menos na minha opinião, dos Nat 3. Eu diria que o Haas também, tá ligado? Eu diria que o Haas também poderia entrar aqui, velho. O que mais temos de relevante? Queremos relevâncias. Vai ter umas melhorias aí, tipo, pra você... Ah, vai ter umas melhorias pra você ver como que a especialização impacta o personagem, tá ligado? O jogo vai mostrar melhor como é que vai ficar as habilidades depois da especialização. Isso é bem bom. Deixa mais claro as informações. Melhoria do conteúdo de conexão. As conexões também. Você pegar os heróis por conexões também vai ficar mais fácil agora, tá ligado? As quests estão mais fáceis. Então, tipo, pra você novato, novamente, o jogo está... Mano, o jogo tá falando pra você começar a jogar, velho. É isso, é isso. O jogo quer ser jogado. Apenas. Então, corra atrás dos seus personagens de conexão que eles estão mais fáceis de fazer. Melhoria no conteúdo de evocação seletiva. Agora, na primeira, décima, vigésima e trigésima evocação, você tem um NAT 5 garantido. E você pode salvar algum resultado que você gostou e continuar usando os rolls até o final, tá ligado? Então, pra você que tá começando novamente... Olha só, eles estão melhorando a vida pra você, não é mesmo? Que loucura. Encerramento da temporada de ascensão. Vai acabar a temporada de arena aí. Pra quem quer terminar a Legend, quer terminar a Champion, quer pegar uma bordinha bacana. Vamos subir. Vamos subir. Esse rank na arena aí, velho. Aqui vai ter algumas... Ah, aqui também vai ter umas mudançazinhas que vai ser... Acho que do Champion pra cima vai ser sempre... De oculto, né, velho? Ocult Day. Aham. Então... Vamos ter a entrada do banner da Flan. Banner da Celine. Flan, boneco foi bufado. Cleavers e Speedzinhos podem gostar. Celine. Mano, Celine é um boneco muito... Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é meio estranha, porque ela tem os momentos específicos que você vê que pode pegar ela, ao mesmo tempo que nem sempre você vai querer pegar ela. Então, quem gosta, dá tira aí. A gente vai ter renovação das recompensas de check-in. Ah, agora a gente vai ter uma mola por semana, porque antes a gente tinha uma mola a cada duas semanas. Então, eles dobraram a quantidade de molas que a gente pega por check-in mensal. Top. Gostamos. Renovação da lista da loja de moedas. Agora, com as moedinhas de dupes, vai entrar na loja Ken Fire e Sermia Fire. Dois bonecos mais de nicho, que mais ou menos só quem gosta pega, tá ligado? Não é meta, não é lá muito recomendado. Nos bonecos ML, a gente vai ter ML Ara e ML Baal, Baal Cezan. ML Ara aí pode entrar forte na composição de ML Ara, ML Kawazo, que tá pra sair, e Cenoura. Uma composição de Burn chatíssima, aonde todos os personagens aplicam o Burn, e tanto a Cenoura quanto o ML Kawazo pode detonar esses Burn. Então, mano, vai ser... pode ser uma comp que pode aparecer aí, depois que o ML Kawazo sair. E o ML Baal, mano, unidade controle chata pra caralho, foi bufado também uns tempos atrás. S3 bem forte. Então, bons bonecos, pra caso você tenha moedinhas sobrando, e não tenha os personagens. Outras melhorias e correções. Mano, vai ter uns pacotes com melhoria aí, tá ligado? Aqui a gente não é uma live, a gente não é um canal de Whale, tá ligado? Então, mano... Whales, dê uma lida aí. Qualquer coisa, vocês avisam pra gente. Adição do... Ah, agora a skin da Rosa vai vir pra lojinha, se você não pegou ela no Epic Pass e quer pegar por ticket. Bem mais caro, mas, né? É um caminho. Essa melhoria da PA vai ser muito boa. Adição da função mudar de loja de PA, que permite comprar diferentes produtos de outras regiões no mesmo episódio. Isso poupa tempo de você ficar caçando loja de outra região, tá ligado? Na mesma lojinha, você já pode, tipo, ir olhando o que que vende em todas as outras lojinhas, sem você ficar andando por região, pra região, saca? Isso é bem bom, velho. E eu acho que é isto, mano. Por cima, eu não vi falando aqui ainda, mas também é muito importante falar que o custo de craft na oficina vai ter uma redução de 50%. 50%, 50%, 50%. Vocês ouviram? 5 e metade. A partir de amanhã, pra você craftar qualquer item na oficina, você vai gastar 50%, é isso mesmo, eu disse 50% a menos, 50% a menos de gold. Mano, foi muita coisa. Isso, tipo, vai reduzir bastante o impacto que o craft tinha no gold, tá ligado? 50% a menos de gold. E vamos dar uma olhadinha nas outras abas aqui, pra ver se tem algo interessante. Você que fala do Kawariki, Selene, Flan, Guia para Novatos. Você que é novo aí, novamente, tá começando a jogar o joguinho agora, então, mano, o joguinho tá soltando um guia pra te ensinar coisas que eles nunca ensinaram pra gente antes, tá ligado? Coisas que a gente, pessoas que jogam como eu, teve que aprender na marra, teve que se fuder, teve que fazer merda, teve que fazer loucuras no joguinho pra aprender o caminho correto. Agora, mano, vai ter um tutorial que te ensina tudo, velho. Olha, olha que maravilha. Muito bom esse joguinho, né, velho? Olha só, libera as memórias com força de lírio, top. Mais novidade pra... Mas, agora você que está parado aí, ó, você está um tempo sem jogar Epic Seven, quer voltar a jogar, gostou das mudanças? Mano, vai ter um check-in só porque você voltou, velho. Eu que estou aqui jogando todo dia, eu não ganho check-in não, tá ligado? Mas você safado que parou de jogar e vai voltar a jogar agora, você vai ganhar um check-in. Duvidoso isso aqui, né? Vai fazer o quê, né, mano? A vida não é justa. Vai ter mais um, mais um rolê aqui, ó, pra quem está voltando jogar. Um evento com missões e presentes diversos para vocês que não podem perder. Missão, mano. Herdeiro cuja classe é 20 ou superior. Então você tem que ter pegado pelo menos nível 20 de conta e está sem logar nos últimos 16 dias. Você vai ganhar umas missãozinhas, vai ganhar charme pra caralho. Queria esse charme, né, velho? Foda. Presente para novos herdeiros. Você novato de novo aí, ó, você vai ganhar 14 dias de bônus ouro, bônus XP. 100% de pontos de conquista na arena, tá ligado? Outos bônus, check-in só pra você também. Mano, itens, vários itens, ataque, itens, itens de set de vida aqui, ó, tá ligado? Tem até pacote pra você, ó, se você for voltar, tipo, na pegada willy já, velho. Então, mano, esses itens aqui, ó, pra quem tá começando é muito bom, velho. Muito bom, mano. Já garante maior grande parte do seu PVE, velho. Top, top. E... Antes tarde do que nunca, teremos reforço esse final de semana, guys. Teremos reforço... Sexta-feira... Sexta-feira, altar. Sábado, hunt. Domingo, PA. E na segunda-feira, teremos os três eventos disponíveis, velho. Pra gente farmar, como sempre, vai ter... Vai ter ativo aí o pacotezinho de folha. Farmar muito gold e muito material no evento de hunt aqui. Aproveitar que o gold tá reduzido pra craftar, então... Conseguir aquelas gear dos bonecos que tá parado aí, que você quer setar há muito tempo e não consegue. O resumão foi esse, guys. Nossa, acabou que foi muita coisa. O resumão foi o caralho, né, velho? Tamo junto. Se inscreve no canal. Mano, olha a descrição. Confere os links. E... É isso, velho. Obrigado por assistir. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho